Antes do homem pisar na lua, eles já circulavam pelo espaço. Em 1957, a bordo da nave soviética Sputnik 2, Laika foi o primeiro dos nossos seres vivos a entrar na órbita da Terra. De lá pra cá, o melhor amigo do homem continuou a participar de momentos importantes da história. Seja de estimação ou de guarda, eles estão em capas de revistas, têm à disposição lojas especializadas e já ganharam até o status de garoto propaganda em comerciais de televisão. Não seja teimoso você também. Olha, gente, que bonitinha! Agora, o cão entra em cena no TA. Escreve o que pareça, Laika! Não há roteiro que resista à espontaneidade de Puffy. Esse cão da raça pastor de Shetland é a estrela do espetáculo O Domador de Férias, da companhia de circo do Seulé. O papel dele não é ensaiado e cheio de truques como na publicidade ou no cinema. No palco, Fuffy explora o improviso do grupo e faz o que mais gosta, jogar bola. Em princípio, a gente queria um vira-latinha, que fosse mais a ver com o espírito do circo, aquela coisa meio garrinha, tinha um cachorrinho mais vira-lata. E a gente testou alguns, estava tentando e tal, mas não estava rolando, tinha pouca interação, né? Aí, quando chegou o Puffy, foi amor à primeira vista. No enredo da peça, Puffy revive os dias de glória de Laika, a cadela astronauta. Nos detalhes do cenário e na montagem do espetáculo, a companhia resgata a magia do circo e traz uma discussão em pauta há algum tempo. O uso de animais em apresentações por sempre. O bacana da história da Laika é que ela é uma história que traz essa coisa da experimentação animal. Até que ponto é ético, até que ponto é útil, eficaz você usar animais em experiência científica. Nos bastidores, a tutora de Puff distrai o amigo. Tudo para aliviar a tensão e não causar estresse na estrela canina. Houve algum tipo de preparação? Algumas coisas dentro disso. Então, é assim, a gente pegou, ele gosta de brincar de bolinha, a gente pegava algumas cenas dentro disso. O que a gente chama de capturar o comportamento. Então, a gente precisava que ele subisse na nave. Então, você coloca alguma coisa lá que ele goste. Desde que se faça as coisas com o cuidado necessário, se preocupando com o bem-estar do animal, e que mesmo que haja uma fiscalização disso, né? Importante. Tudo bem. Como numa companhia de circo, todos os artistas participam da montagem do picadeiro sobre o palco. E olha só quem apareceu para ajudar. Bem, na verdade, Puff veio atrás de alguns carinhos. Além de ser um colega de trabalho participativo, ele é querido por todos. Está fazendo o aquecimento dele? Está. Está se preparando psicologicamente, fazendo o aquecimento. Ele não se assusta com nada? Luz, plateia? Não, ele não se assusta. Ele só fica com vontade, às vezes, de brincar com a plateia. Ele vai lá para o palco, quer levar a bolinha para as pessoas que estão lá. Sábado passado, a gente colocou ele dentro do foguete. A hora que o contra-rega foi tirar, ele apareceu no palco, saiu no meio da plateia. Foi incrível que pareça. E a Ica, ela atinge presiletes para um cosmonauta.